Música Essa área do microempreendedor individual, ela foi destinada a prestação de serviços a esse público. Os microempreendedores individuais da cidade de São Paulo serão atendidos pelo CATE, da prefeitura, e dos demais municípios serão atendidos pelos agentes do SEBRAE. Música Aqui a prefeitura, a gente está com o pessoal do CATE, que ele está fazendo todo o serviço do MEI no município de São Paulo. Desde a formalização, cancelamento, alteração, como a declaração de rendimento anual do MEI. A gente também aqui está fazendo a parte de orientação da nota fiscal, não só da prefeitura, mas também da CFAES, que seria a de comércio, e também a declaração de imposto de renda pessoa física do MEI. Então tudo que envolve o serviço do MEI para o município de São Paulo está sendo feito aqui com o pessoal do CATE. Música 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 Música